Tónio dos Santos de Dias, Fregoso. Idade? Idade de 77. Data de onde nasci? 30 de 4... 30 de 7 de 1944. E onde é que nasceu? Nasci ali no Valdóbitos, Freguesia de Rimeiro. Nasceu em casa? Sim. Os pais eram lá? Os pais... O meu pai era da Figueira da Foz e a minha mãe era da Santa Combadão. E vieram para cá quando casaram? Já está a morar? Não, eu acho que, pronto, casaram, depois a vida foi sempre muito difícil, principalmente para eles. E eu levei à procura de trabalho para aí baixo e foi sim pregar ali no carregado. Há ali uma casinha que ainda eles, ainda lá tiveram ali no carregado, numa quinta. depois ela veio, como estava convencida, as mulheres convencem sempre que os homens fogem das mulheres, eu acho que não, estava convencida que ele tinha fugido, veio à procura dele até ali. Depois ficaram por aqui. A minha avó, entretanto, da parte do meu pai, ficou viúva e depois arranjou aqui um senhor. Onde eles depois vieram a... Ele tinha aqui uma propriedadezinha ali nas Abixanas, onde eles vieram a permanecer algum tempo. Depois disso, viemos aqui para a quinta de doutor Vieira, parece-me que é a quinta de chugureste que se chama, não sei. Quinta de chugureste. Aquilo da quinta de doutor Vieira é aqui em baixo, em frente da zona industrial. E daí, teve empregado bastante tempo, transformou aquela quinta que era quase toda em vinha, transformou aquilo tudo em arroz, que era a especialidade que ele percebia mais. E pronto, e depois o doutor acabou por aceitar. E tivemos por ali uns anos, até que ele depois também foi para a mina. Também foi trabalhar para a mina, também teve a trabalhar na mina. E pronto, dali é uma vida essencial, ele teve a trabalhar na mina, depois andou, saiu da mina, teve uma aceração também, aqui chamada aceração de jogo classe, que era aqui nesta zonazinha, aqui. Isto é a vida dele. A minha, estive na escola, nunca tive muito sucesso, também não fui muito avel para as letras. E depois também, uma certa liberdade. Eu não gostava da escola e depois a liberdade ainda não se traz mais facilidades em abandonar. Também nunca passei de ser para torta, como se costuma dizer. 17, 17 anos, eu não sei se foi em 61, se foi em 60, se foi em 61. Vim, fui para trabalhar para a mina do Giz. Falando na mina, fui trabalhar para a mina do Giz. Depois, aos 18 anos, eu queria era ganhar dinheiro, ali já na mina do Giz, era um tipo de empreitada, mas era uma empreitada para ir para casa mais cedo, se acabássemos mais cedo, claro. Era britar, britar aquele de Giz, britar assim pedras, parece essa brita mesmo, e depois transportá-la para os fornos onde era cozida. E aquilo de tantas gamelas, que era a gamela, tantas gamelas, tínhamos o dia ganho. Mas o que eu queria era ganhar dinheiro. Então, eu acho que eu fui para o fundo da mina, convencido que estava a enganar alguém, ainda antes dos 18 anos. Não tenho a certeza, mas acho que foi isso. Não tenho a certeza, eu não sou muito agradável ao que se passa. O de ontem é ontem, hoje é hoje. Então, este meu perguntário, para o fundo da mina já tinham que ter os 18 anos? Já tinha que ter os 18 anos para ir para o fundo da mina. Não autorizavam mais nós? Exatamente. Só trabalhavam cá fora? Só trabalhavam cá fora. Fui para o fundo da mina, mas aquilo também, se não tinha 18, estava por ali perto, o Figueiredo e o engenheiro, eles também não se deixaram enganar, não sei, não tenho certeza que não se deixavam se enganar muito. Pronto, fui para o fundo da mina, começaram a gostar do trabalho que eu, ia mesmo com a intenção de ganhar dinheiro, começaram a gostar do meu trabalho, e o trabalho onde se ganhava dinheiro, que era de empreitado, todos eles quase foram de empreitado, havia poucos trabalhos que se fossem à jornada. Era o vagoneiro, era encher vagonas e transportá-las até aos sítios onde elas depois eram transportadas cá para fora. Pronto, às toldas, porque o sítio onde eram transportadas cá para fora. Por exemplo, no caso onde se andava ali na azinheira, já era uma grazina que as trazia até aqui à reação, para depois elas subirem. Pronto, começaram a gostar de mim, eu comecei a andar nas vagonas, comecei a tirar bom dinheiro, bem do suor me saía, mas comecei a tirar bom dinheiro. E depois, quando é novo, e mais a mais um bocadinho aldério, comecei a tirar bom dinheiro, também comecei a gastar. De uma maneira assim, também sempre avaliada. E depois aquilo criava um castigozinho. Quando a gente faltava ao trabalho, outro dia ia fazer um trabalho de castigo. Ou ia ser servente, com um peru a cartar, com um peru, que eu carrega estes carros de bola, a cartar para as toldas, a tirar o carvão aos aqueles que andavam a cortar, ou mesmo cortar aquelas galerias que eram muito difíceis, e galerias que a lenha parece que estava, o carvão parece que estava coru, assim encarnado, e que era muito difícil, o castigo mandavam para lá, porque aquilo só fazia as órneas, que trabalhavam na empreitada, era mesmo para lá, senão não tiravam para comer. E pronto, e era assim, não é? Até que depois também, como pronto, eu nunca fui, fui sempre uma ave de arrivação. Depois os ordenados ali, em termos de ordenado, eles tinham ordenado, eram 25 escudos, 22 escudos. Estavam 22 escudos, e depois os arieiros aqui ofereceram-me 25. Tivei de trabalhar aqui para os arieiros. agarrei, agarrei e mudei. Eu mudava com facilidade, oferecia-me mais uns escudos, ou 50 centavos, e eu ia embora. Mais ou menos a minha vida, nesse aspecto, foi essa. Vou voltar atrás? Diz sim. E vamos rever o que disse, mas vamos rever o que disse, então, com um bocadinho mais detalhe. Estava-me a dizer, acho que nunca gostou muito da escola. Estudou onde? Foi em Valdóvito, ou um pouquinho em Romaiora, onde é que estudou? O primeiro nem foi em Valdóvito, foi nos Silvas. Havia só uma escola ali nos Silvas, que era, acho que a propriedade que era do Arrique Félix, que hoje mora ao senhor. Pronto, ali mesmo no meio dos Silvas havia ali uma escola que era para onde nós íamos para a escola. E vinha a pré? Pronto, mas eu nessa altura morava cá mais em cima, ali, não sei se conhece Valdóvito, não sei se conhece, conhece os Silvas. Chamado o forno do Arrique Félix, é cá mesmo no Cabecinho, e a escola naquela descida para aí abaixo era mais ou menos a meio corta. Cortava-se para a quinta e depois ao lado direito era a escola. Tive o primeiro ano, estive aí. Depois vim para Rimeor, vim ali para baixo, para o pé da zona industrial. Quando se corta para a quinta também há ali uma cozota, uma cozinha assim, meio coisa, e eu fui morar para aí. É daí, é que eu passei a andar na escola aqui em Rimeor. E daí vinha a pé para Rimeor e ia a pé para o lado. E andava na escola? Andava na escola, andei na escola dos rapazes, que antes havia os rapazes e as raparigas, que era ali onde hoje funciona a Universidade Sénio. E chegou a fazer o exame? Fiz a terceira classe, o único e o único e a terceira classe. Depois ainda tentei de noite a fazer, mas é tal coisa, não tinha aquela responsabilidade, não havia aquela responsabilidade. Tentou fazer conquistado? Foi cedo, eu ainda não tinha ido para a tropa por consigno, foi cedo, tinha sido ainda, havia pessoas que incentivavam, professores mesmo e tal, naquela altura, e eu fui para aí e depois, diz o professor que o que só fiz foi falta ao exame se não o faziam, porque na ótica dele achava que eu estava competente para fazer o exame. Mas isso não era a minha preocupação. Depois, para fazer o exame da quarta classe, eu fui mobilizado para a Guiné, tive-me na Guiné e aí então pedi que que me abrissem lá uma brecha para... Não foi só para mim, foram para mais e no fim é quase que eu é que dava a escola, porque não é por dar a escola, é que os que estavam destinados a lei não apareciam lá. A verdade é que fui fazer exame lá na Bafatá, que é uma cidade de Angola, para ser uma cidadezinha de Angola, de Angola de Guiné, desculpe, da Guiné, e pronto, e fiz o exame da quarta, foi lá que eu tirei o exame da quarta, depois aqui, agora aqui há uns anos, seria o nono ano. Diz que fez o exame de terceira classe, deixou a escola nessa altura com que dava? Eu não tenho, não tenho a certeza, mas não tinha menos 11 anos, tinha mais ou menos 11 anos, porque eu fui trabalhar para a Seração Velha, chamada a Seração Velha, isto são tudo alcunhas, que era para a Seração do Oliveira, fui trabalhar para aí com 12 anos, porque conseguindo, devia ser por aí que eu deixei a escola, fui trabalhar, porque quem não vai para a escola vai trabalhar. Da Seração, é que foi para a mina? Da Seração, deixe-me refletir, da Seração, depois da Seração, é que eu fui para a mina, exatamente. E com que idade, já disse? É pá, não sei se em 60, com 16, 17 anos, mais ou menos. E estava-me a dizer que foi depois cumprir o serviço militar e mobilizado, isso foi com que idade? Já estava nos areeiros? Já tinha passado dos anos, já tinha passado por aí, por ajudantes, já tinha passado por aí, eu não estava a muito tempo, eu não gostava de estar a muito tempo e o de sítio. Então, diria-me uma coisa, começou a trabalhar nas minas, estava no ano de 16, 17 anos, 1960? 60 eu, depois eu faço 20, eu sou de 64, é 20 anos, por um seguido, 61, 60 anos, eu estive lá há pouco tempo, lá na mina do Gisílio, e vai lá que estivesse lá 3 anos, o máximo, o máximo. E chegou a apanhar aquela fase de crise, de falta de pagamento de salário? Foi, cheguei, chegámos a apanhar e cheguei a apanhar isso e foi mais ou menos nesse tempo, porque depois eu ainda me lembro de ir ali ao hospital velho, pescar ali alimentos ou comer, já havia para ali qualquer coisa que, e eu ainda passei por ali também, porque o seguinte devia ser mais ou menos nessa altura, não tenho essa esteza, não é? Começou na acerração, passou para as minas, a Arieiro, e tem a ideia depois dos trabalhos que fez a partir daí até chegar à idade para a reforma, lembra-se do seu percurso todo. Depois de vir da tropa, fui trabalhar para o Xecavãs, para o transporte de Xecavãs. Eu depois já lá vou ao Jota Neves. Depois estive ali, eu não sei, também foi relativamente pouco tempo, abriu, abriu, apareceu no jornal uma, uma candidatura, uma, uma vagas para o caminho de ferro de Benguela. E eu até fui para lá tanto ou quanto enganado porque eles queriam conseguir-se a tropa, eu nem quis por causa da água porque queria dar aba as costas. Mas como guarda do caminho de ferro era uma coisa que eu conhecia de uma outra forma, era aqueles senhores que estão ali à borda da estrada que fazem o sinal ao comboio e tal, isso é maravilhoso, patentam-me casa. Fui um bocadinho assim enganado, estupidamente fui assim um bocadinho enganado. E então eu candidatei-me e fiquei bem, fiz exames, Angola, passei para Angola e fui para o caminho de ferro de Benguela com um contrato para a defesa, faz-se conta que defesa civil, guarda do caminho de ferro de Benguela era o que se chamava, mas aquilo devia pertencer à defesa civil porque a gente para andar com uma arma e ainda tínhamos pertencer a qualquer coisa. Aquilo era guarda do caminho de ferro de Benguela e para espanto meu assim que cheguei ao Lubito, pegaram-me uma G3, um cinturão, seis ou mais não sei quantos, mas pelo menos seis que eram que a gente levava, deram-me cunhetes de munições e agora vai daqui para o mato 300 e tal quilómetros, 600 e tal quilómetros, depois do Lubito ao Lúcio são 600 e tal quilómetros. Eu não tenho vergonha de dizer, chorei tanto durante aí um mês, caramba, mas pronto, já estava. Quando foi para lá ainda era colónia portuguesa? Ainda era colónia portuguesa, porque escondem, foi em 70, foi em 70, quando eu fui para lá, foi isso. Você tinha cumprido o serviço militar? Militar na Guiné, depois estive aqui dois anos e depois eu também que fui para lá. Mas estava aqui a conflito ou... Isso, ponha conflito nisso, ponha conflito nisso. E em Angola também estava... Em Angola também havia, exatamente, também havia, ainda tive uma intervenção, nós fazíamos serviço não só ao comboio, como as autoridades fazem aí, muito mais reforçado, e basta-se dizer, o G3 é bastante reforçado, com um carro à frente e outro atrás, que eu depois vim a ser mecânico desses carros. Nós fazíamos também proteção aos que cortavam lenha para alimentar o comboio. Havia brigadas e havia um tipo de uma... Pronto, é uma aldeia, uma aldeia, eles ficavam de fora e a gente... Montávamos um acampamento, assim, com casas e tudo, a minha esposa foi para lá estrear uma casa que foi feita, naquela altura. E eu fui para o Loculo, o Loculo, que é o nome de Materra, também estive lá e foi aí que tive uma intervenção. Houve lá um grupo que nos atacou uma noite e, felizmente, não ficou lá ninguém, mas os gays fizeram ainda uns tragos bastante grandes. Pronto, é tal história, aquela coisa... Era mesmo guerra. Pois, então, de estar esses momentos na parte da segurança... Na segurança... Passei para a ADM ou se... Passei para a... E quanto tempo acabou por... Depois estive lá, depois estive ali, tive numa reparação de um motor que alimentava a cidade de Nova Lisboa toda em luz. Já vê que era um motor que ocupava mais que esta casa. Estive ali seis meses até a reparação completa e ele estar a trabalhar normalmente. Depois há muitos ensaios, há um mês a quase que é só de ensaios. Já sei que foi com a esposa para a bola e passando a... Não, não, ela foi lá para a fim de dez meses, ao fim de dez meses... Já estava casado quando fui para a Guiné, já estava casado e já tinha um filho. Já tinha um filho? Já tinha, não, nasceu quando eu lá estava. E quantos filhos é que depois tivermos já agora? Quantos filhos é que temos? Temos quatro. Quatro filhotes. Nasceu tudo cá? Nasceu a algum lado? Não, nasceram dois lá, uma garota e um garoto, um rapaz, e os outros dois já iam daqui. Ok. Então, diga-me uma coisa, esteve, trabalhou sempre na mesma empresa e, entretanto, então lá ficou durante mais algum tempo, depois veio para Portugal... Não, trabalhei sempre na mesma empresa, até que aqui as coisas começaram a serem insuportáveis. Depois fui tirar o curso de diesel para, especialista de diesel para quando começaram aquelas máquinas há para ser novas, depois vim tirar a especialização para o Luíte, que era só lá que se dava. Vem-se embora de lá, ainda veio o vínculo à empresa, chegou o carro... Dois anos. Mas quando cá chegou foi apropriado alguma coisa para fazer, não é? Porque era depois de ter um ordenado e ele não... Tinha uma família, então tinha uma família. Então, e vieram, quando vieram, vieram aqui para a Vila Maior fixaram-se? Pois, eu tinha aqui o meu sogro, a minha mãe já era viúva, não, não era nada viúva, o meu pai até que estava muito mal e pronto, nem sequer, mas viram ali para casa do pai da minha mulher, do meu sogro. Tivemos ali uns tempos também, nunca, por acaso, nunca conseguimos acumular. Assim que eu pude, arranjei-me a casa e separei-me logo. Felizmente, começou, não sei, fui para os transportes de Checavém, para os transportes de Checavém, continuo a dizer, certo transporte de Checavém, fui para o Jota Neves, tive lá cerca de seis meses, não sei bem, mas mais ou menos seis meses, porque depois, entretanto, abriu aqui uma vaga em Rimeor para motoristas e eu concorri, concorri, ganhei, pronto, concorri, fiquei bem, aceitaram-me, eu passei a ser motorista aqui da Câmara Municipal de Rimeor. E quando reformou, já me reformei na Câmara Municipal de Rimeor. E o tempo que teve na mina, os descontes foram contabilizados? Pois, é precisamente por isso que eu ia puxar os cartões. Eu tenho aqui o cartão da mina, onde aqui está 1964, e isto não é verdade. Isto foi quando me deram o cartão. Foi quando me alistaram lá, porque eu já tinha lá 61, 60, 61. Do 61 a 64 foram contabilizados? Eu nem sei se isso está contabilizado, se não. E eu em descontes? E tenho aqui outro, que também é da caixa, que é 1 do 8 de 68. Portanto, 61 não tem? 61 não tenho, porque o tempo que andei na mina de Gis e algum tempo ali, eles depois vieram-me a dar, não sei, se calhar até por serem obrigados nessa altura, sei lá. Então, vou aproveitar que está outra vez a palavra da mina, já sei que foi um período curto e já até há algum tempo aí. há algum tempo aí. Há algum tempo aí. Mas queria-lhe perguntar, por cá se lembra, era muito jovem, mas se lembra do primeiro dia em que foi trabalhar para a mina? Não, não, não. E já sabemos que teve dois postos diferentes, foi trabalhar na mina do Gis e depois mina do Caravão, exatamente. Dentro das galerias. Dentro das galerias, no fundo, chamava-se o fundo, no fundo da mina. Na mina do Gis, também já me disse que fez a mesma função, ou seja, teve na parte da briquetagem ou também teve outras... Não, aquilo é aberto, esse é o aberto, aquilo que não andámos a fazer não era em mina, era em seu aberto. Sim, mas foi só essa parte da briquetagem que estava aqui nos postos também... Mas havia lá um moinho, é claro, para estar a fasear isto em horas, quase não vale a pena, não é? Havia um sítio onde a gente fazia tijolo com serradura e com aquela história daquele... o giz cozido é bastante leve, não é? Para isolamentos, havia lá um moinho para moer determinado... determinado pedra de giz, que era assim até mais amarela, eles lá sabem as qualidades, eu nunca percebi nada daquilo, também trabalhei... É para dizer, eram os trabalhos que ali existiam e que vêssem quando tínhamos que lá ir fazer isto e aquilo e o outro não. Passando por esses... Exatamente, exatamente. Ali digo uma coisa, na parte da mina do giz, tinha um horário fixo, fazia turno? Tinha o horário fixo, o horário fixo era durante o dia, depois a fazer esse tijolo, é que era fazer esse tijolo, é que fazia-se turnos, faziam-se... não sei se dois, três, faziam-se turnos, eu cheguei a trabalhar de noite, faziam-se turnos. E só... Estou a trabalhar de noite ali na parte da mina do giz? Exatamente, na mina do giz, por isso é que eu estou a dizer que se faziam turnos. Na parte da maritagem não, era só as oito horas, era só as oito horas. E no fundo? E no fundo eram oito horas também e chegou a haver... Eu acho que foram sempre dois turnos, parece um bocado. Epá, também são coisas que já... Não se lembra bem. Pois eu nunca fui muito da história de fixar isto e aquilo e o outro. Vou passando para as coisas. E entretanto, tinha-me dito há bocado que tinha um ordenado certo, que eram os 22... Era isso, é o ordenado de... o ordenado... como é que eu ia dizer? Pronto, eram instituídos um ordenado para quem... Por exemplo, aqueles que andavam a fornecer madeira, porque aquilo era estivado com madeira e essas pessoas trabalhavam à jornada, era isso que eu queria dizer, essas pessoas que trabalhavam à jornada ganhavam 22 euros. 22 escudos. Nós estávamos já entalados no euro, pronto. Conseguindo todos aqueles... E não só isso, mesmo se eu não quisesse trabalhar de empreitado, não tinha que trabalhar, não me obrigava. Ia fazer um determinado trabalho, inclusivamente daquele que eu vos expliquei, havia sítios que era impossível fazer à metragem, porque era difícil cortar e fazer... Essas galerias que apareciam difíceis e outros trabalhos, pronto. Esses trabalhos eram todos à jornada. Mas daí eu quase trabalhei quase sempre de empreitado. Era X de vagonas, X de ordenado. É X a vagona, que eu já sei quanto, não. Então, deixe-me só perguntar, quando foi trabalhar o primeiro ordenado que recebeu era de empreitado, certo? Trabalhava na mina dos gis, que tinha que fazer aquela quantidade. Tem ideia quanto é que era esse valor? Tenho, eu tenho uma vaga ideia de quantos foi os máximos, os máximos que lá ganhei. Não se lembra do primeiro? Não, não me lembro do primeiro. eu cheguei a ganhar 117 escudos por dia. 117 a 22, já está a ver que é uma diferença muito. Mas também cheguei a vir no outro turno, naquele outro turno, saía um turno e entrava o outro e no outro vagón que vinha, que era a Grazina, chamada Grazina, que era um tipo de um comboio, cheguei a vir porque perdi aquele que era para sair na melhor hora. Consegui, a gente andava a trabalhar de vontade, era realmente. era por causa do dinheiro. E quando dizia que era bem preitada, quantos mais vagóns? Quantos mais existêssemos e transportássemos, porque aquilo era encher e transportar para o cais. Pergunta prática, quem é que contabilizava isso para saber quanto é que vocês iam pagar? Tinha lá uns vigilantes, já é um capataz vigilante, qualquer coitinha, e mesmo... Que ia contando e ia contando? Pois, com certeza, mesmo para para a noite que havia muitos mineiros e havia muitas galerias a cortar todos os dias, cada um fazia o seu caminho, não é? E depois esse vigilante ia lá medir quanto é que ele tinha feito, porque aquilo também era de empreitada, era x um metro, também era de empreitada quando convinha, quando chegava, o mínimo era o ordenado mínimo, o ordenado era o mínimo, quando as coisas iam mais para a frente e outras, por exemplo, isso é que era mesmo a tolda, a tolda à vagona, um desmonto, não sei se já alguém falou nesse trabalho, aquilo desmonto é a gente faz uma galeria de dois metros, depois aqui mais de três metros faz outra galeria e depois começa a ver os paus partirem só o meio e a gente lá de baixo e quer passar na pódia e depois aquilo vem tudo, quando é no fim aquilo vem tudo e aí, chega-se a ponto de eles mandarem um salto, eles, aqueles que desmontavam que eu acabei esse trabalho de desmonto, nunca fiz, acartar com o carrinho de castigo físico e fiz algumas vezes, mas aquilo chegava a haver aí uma zona aí com cem metros sem nada e depois quando aquilo caía não queria saber porque era gasópolis e aquilo ia tudo com aquela pressão por cima da cinza que o cravão tem uma zona antes de chegar à terra que é cinza se põe-se que era uma coisa a arder depois tem cinza e a terra ficou a cinza ali a separar e quando chegava àquela altura o cravão acabou quando as pessoas em frente geralmente em frente porque para cima era um bocadinho mais complicado só com esses desmontes mas isso essa prática devia caber mesmo a grossura devia caber aos engenheiros saberem onde é que estava onde é que não estava mas não quero saber isso então é que era a vagona quanto mais eu tirasse mais o mineiro que lá estava eu, o ajudante o obstante que estava a servir mais ele ganhava quanto mais vagonas enchesse aquilo era contado as vagonas enquanto o carvão lá não chegasse às vagonas não era contado não era contabilizado então o mineiro o que ganhava também tinha a ver o que era transportado do desmonto fazer uma galeria a cortar a galeria cortar em galeria isso era o metro tinha que dois metros de altura desmontar dois metros de altura exatamente desmontar é que era a vagona porque aquilo não era a metra era trazer o mais possível cá para a rua oh senhor Antônio tem a noção eu sei que aquilo as galerias eram compridas ali aquilo ainda era compridas eu posso dizer que a zona que eu deixei passava da Azinheira para lá para baixo da Azinheira para lá em termos de quilómetros na fazenda tem três mais ou menos tem mais ou menos três quilómetros claro não posso dizer que isto que é é correto mas da Rimeira à Azinheira por aquela zona não é menos de três quilómetros tem ideia por turno quantos homens é que andariam ali debaixo da terra nós não fazemos não podemos fazer mas sei lá não sei francamente eu não queria aqui criar um número assim muito especial mas menos de cinquenta não eram por turno menos de cinquenta quer dizer na nossa zona porque aquilo tinha a zona norte a zona sul aquilo também não estavam todos e depois quando chegava à zona dividida cada um ia para a sua galeria e o ajudante cada um ia para a sua galeria só na parte de vir para a rua quando era longe não é quando vinha na tal dita Grazine é que as pessoas se juntavam quando outros não vinham já mais cedo aquilo uma vez que trabalhasse a empreitada também podia sair um bocado mais cedo tinha o trabalho feito não tinha o trabalho feito tinha os métodos aquilo que fez é o que ganhava uma empreitada naturalmente ganha-se em tempo e aquela não aquela ganhava-se em metra cada metro é X fizeram um metro ganha X não era um salário fixo exatamente nesse aspecto não menos do ordenado não se poderia a base não podia ganhar menos do ordenado agora também não podia sair mais cedo se não atingiu o ordenado também não podia sair mais cedo mas isso é raro as pessoas que saíam nessa altura aquilo depois começava-se a ganhar aquela coisa pelo dinheiro as pessoas eram mais fáceis ficarem lá de descuido do que se virem embora antes tem noção se tinha um acesso a médico a assistência médica era um enfermeiro e uma enfermeria que tinham ali se as coisas mais graves tinham ou não tinham outro valor e outra assistência também não me pergunto felizmente nunca precisei não, não sei nunca recorreu a assistência não, não nunca assisti infelizmente nunca assisti nunca recorri a isso eles tinham uma enfermeria lá ao pé dos escritórios onde estava o Sr. Rogério chamado o chamado posto médico sim, chamado um posto médico exato era isso a ICEL a empresa na altura tinha também organizado e é uma das coisas que as pessoas aqui costumam falar é que era uma terra pequenina e acabou por ser dinamizada à conta de mim sim, eu acho que sim nomeadamente a parte associativa também porque ligada a mim depois havia o clube de futebol havia uma associação havia ali um centro que promovia as festas lembra-se que participaram alguma coisa destas? não, não nunca fiz parte de nenhuma atividade fiz dançava às vezes ali naquela chamada chamado como é que chamava aquilo era o clube dos mineiros onde hoje é fonte velha ou qualquer coisa é para aí assim é a única coisa que lá fazia era a vezes eu fui lá aos bailezitos e eu ia lá fazer umas bodas e pronto não em atividades nunca participo em atividade nenhuma atividade esportiva de futebol não, não nunca fui nunca fui nunca perdi esse tempo com atividades esportivas e nunca fez parte dos órgãos sociais não é nada não é nada então lhe diga uma coisa tem ideia de haver também uma cantina sim era a cantina era aqui em frente daquela ruazinha que vai ali para cima agora até lá andem obras aquilo era mesmo um bocadinho mais para ser ali que era a cantina era onde ficava o ordenado da gente que eles tinham acho que facilitavam as coisas até ao dia do pagamento e também vendiam coisas já a prestações eu lembro-me lá uma vez comprei uns sapatos a prestações e o senhor lembra alguma vez entrou lá na fábrica eu entrei por uma razão muito simples é que aqueles tijolos que nós fazíamos aquelas experiências vinham-se pôr a secar ao pé das máquinas que aquelas máquinas a lenha aquela máquina tocavam aquela estreia toda tocavam a central e então nós íamos lá pôr aquilo a secar ao pé das máquinas para fazer as experiências que eles lá fazíamos e que lhe íamos lá pôr ali e diga-me uma coisa o que é que em que partes lá da fábrica é que esteve entrou pela parte daquilo ah eu conheço aquilo tudo eu conheço aquilo tudo conheço a parte lá a parte lá consegue-me descrever mais ou menos da parte de cima onde está a chaminé que agora tem lá um portão e continuava lá tinha lá uma porta mesmo aí assim aquela coisa ao comprido era onde estava a máquina a tal máquina grande tipo máquina do comboio é tal e qual uma máquina de comboio só que não tem rodas estava fixada no cimento e depois daí estavam cá em baixo do outro lado estava cá em baixo as turbinas mesmo os geradores estavam mesmo à entrada também do outro lado deste do outro lado deste lado que a gente vai para lá chega ali ficamos no portão ao lado direito eram os geradores eram os geradores exatamente eram os geradores ali era a sala dos geradores então tinha os dois geradores grandes que tem uma roda muito grande diga onde era a sala dos geradores depois tinha outra máquina não não eu não sei os geradores eram a vapor deviam ser a vapor depois o vapor era canalizado para ali isso é orgânico bem como é que aquilo estava montado é que eu não como nos disseram que aquilo trabalhava também uma parte porque não era pós-alimentar pois aquilo a central a central não a tal máquina vapor fornecia o vapor para funcionar para funcionar a vapor as outras coisas para funcionar a vapor as outras coisas claro que depois de produzir a corrente já faria outros trabalhos era esta sequência depois dessa sala chegou a visitar outras partes na lua da fábrica chegou a ir à parte dos briquetes por exemplo eu vi lá cheguei lá a ir à parte mas não ah pois aí é que está a história é que essas ditas máquinas grandes essas rodas muito grandes porque ali assim saía cá para baixo uma linha esta é a sequência vou puxar porque o tempo já lá vai muito e depois também a gente não andou íamos lá para trabalhar íamos lá para fazer visitas e ali assim saía logo a gente chega ali tem ali a fábrica aquela coisa alta e que é dois metros ou três ainda lá acho que ainda lá está um buraco saía ali as as vagonas cá para baixo com os brinquedos com esses três brinquedos eu acho que aquelas rodas grandes não eram os geradores os geradores estariam no outro lado que eu não estou a ver adonde eram aquela coisa que faziam os brinquedos que imprimiam os brinquedos porque era dali que saiam as vagonas claro que não também não as vagonas saiam dali para baixo para o cais por cima da terra não era por cima era por cima da terra era até um bocadinho aprofundado tinha os arabustos de um lado e do outro e era um bocado profundo e agora está de outra forma ok mas vias-te no sol não era? vias-te exatamente pronto era cá no sol mesmo em relação ao ambiente que se vivia ali na mina era um ambiente tranquilo era antes as pessoas por qualquer coisa davam-se todas bem umas casadas bastava uma cervejita para aquilo está tudo está tudo pleno aquilo também era praticamente era só homens que ali trabalhavam era só homens pois se trabalhava lá algumas senhoras eu pronto nunca me apercebi disso nem provavelmente sei lá na limpeza não sei acho que não eu nunca lá vi senhora nenhuma e diga-me uma coisa lembra-se de alguma vez ter durante o tempo que lá teve que não foi muito algum acidente assim mais complicado de alguma situação não posso não posso com 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 pormenores não posso dizer acidente teve que eu presenciasse não presenciei há um senhor aqui chamado que já morreu chamado Portugal tem uns poucos filhos que ficou na reação que é aquilo onde levava para baixo as vagonas vazias e trazia o carvão para cima uma altura qualquer ficou lá entalado nessas vagonas não sei se eles se rebentaram é tal coisa subiu sem ou vinha a subir mais cedo ou foi a subir mais tarde porque a malta aí era nas vagonas e ele devia ter vinha a pé e ficou aí entalado e esse coitado teve mais um azar ainda que eu me lembre teve dois dias essas tais desmontes fecharam no caminho e teve dois dias enterrado porque andaram dois dias para o desenterrar e ele coitado tem um bocado ainda não me arrumava muito tempo em relação aos responsáveis estava-me a falar há bocado de um engenheiro a quem que era o responsável? era o senhor Guilherme o homem que faz-se conta que era o dono daqui era o senhor Guilherme não era engenheiro havia lá o senhor engenheiro mina ou qualquer coisa um engenheiro qualquer se passava poucas vezes dava lá ordens e acabou-se agora o que comandava ali na mina que era o senhor Guilherme era o responsável pela parte se calhar ali era tudo eu acho que era tudo ali eu acho que era tudo não sei mas eu acho que era tudo ele era encarregado ele faz tudo é que era o dono não me perguntei o grau que ele tinha ali mas eu não conhecia ninguém acima dele a nascer um engenheiro que esse não nos vinha confrontar seja com o que for porque tinha lá o outro para nos vir confrontar tem ideia então de quem é que seriam os donos os proprietários daquela empresa? ouvi falar de tanta gente não nem o próprio não é caso não ou melhor ou olhava quando naquela altura olhava-se para aquele homem era o dono absoluto e o que ele disse estava bem e mais nada e muito respeito naquela altura muito respeito também já nos teve aqui a explicar os trabalhos que fazia e em relação aos trabalhos que fazia ali tanto na mina do giz quanto lá em baixo lá em baixo já sabemos que eram as vagões e eram como é que você chamava os filhos e isso eram coisas que eram da empresa sim exatamente mas ali por exemplo na mina do giz usava algum tipo de ferramenta usava-se um tipo de um faz-se tudo alguma coisa que tem uma pá parece um martelo mas para picar aquela coisa para escavacar para fazer ali um bocados ferramentas e um pá diga eram ferramentas da empresa era da empresa não ali era tudo da empresa a gamela a gamela que era a tal gamela que se enchia com aquilo para levar as costas lá para cima aquilo tinha que subir umas escadas não sei quantos de graus naquilo ainda tinha para aí uns quatro metros de comprido e era na terroeira nós tínhamos uma pá o que é normal e um insinho para com aquilo aquilo insinhava-se porque havia material que secava ali é o tal material que ia para moer depois para cozer e moer não era britado britado era para fazer outras coisas então tínhamos isso eram ferramentas vulgares um insinho uma fruquilha uma fruquilha para não levar terra para não levar só aquela coisa grande eu tenho um rapaz tenho um rapaz não sei se um floriano não apareceu aí um floriano aí um rapaz que ficou espetado eu espetei-lhe a fruquilha aqui no dedo ficou espetado ficou espetado de uma maula a fruquilha espetou-se aqui no dedo ao lado do dedo e ficou lá mesmo dentro ora então estávamos a falar nas ferramentas já me disse que eram da empresa a única coisa que me disseram que não era da empresa que os senhores tinham que levar era como é que aquilo se chamava para dar alguns lá em baixo os gasómetros o gasómetro o gasómetro o gasómetro é que era nosso depois tinha o que levar não conseguiam ver e entretanto em relação ao equipamento também já os seus colegas não havia capotinha especial nem para fazer havia umas coisinhas de pano geralmente era o que levavam ninguém usava outra coisa era mais uma coisinha parecia uma uma pele por baixo uma coisa de pano uma camisolinha e uma camisolinha destas já sem coisas e um calçãozinho e às vezes andavam até entre lados e água até às vezes andavam entre lados e água até Também disseram os seus colegas que havia galerias que eram frias e galerias muito quentes Pois que eu tenha conhecimento e nós não podemos não podemos falar por por uma zona tão grande de trabalho e variada que eu tenha conhecimento havia algumas zonas frias com com rupturas que apareciam na galeria por exemplo isso passou-se numa galeria onde eu andei e uma coisa muito interessante que eu também nunca soube explicar considera que há de haver gente que explica isso com muita facilidade é que umas determinadas horas estava a chuparar com muita força a chupar lá para o buraco e havia outras que encorravam para dentro Ou seja em termos de ar sentindo Exatamente mas com com uma corrente de ar assim acentuada notava-se daquelas correntes notava-se no próprio gasómetro o próprio gasómetro era o que acusava Teria a ver com os respiradores na parte Aquilo foi uma frente de uma galeria que ia por aí fora abriu uma frente abriu um grande buraco pronto um buraco vazio não é? um vazio e pronto e ali mandaram logo parar e essas coisas também havia alguns sítios onde onde eles paravam porque iam fazendo galerias até chegar a tais cinzas depois começavam para trás começavam a fazer então traçagens a galerias agora podiam ser de 5 em 5 metros ou 10 em 10 metros uma aqui outra 10 metros depois depois quando era para vir para trás começavam com traçagens ao contrário para tornar mais frágil ou melhor a pensar que aquilo que não caía faziam assim porque ao seguinte nessas zonas desprezadas desprezadas quer dizer não eram desprezadas eram postas ou abandonas até chegar à altura delas é natural não havia ali atividade nenhuma se uma pessoa fosse para ali tinha um bocado frio e também com os próprios poços onde se fazia o esgoto da água era tudo bombeado cá para cima poços com 70 parece-me que havia um que tinha quase 100 metros também mas 70 tudo de 70 para cima era um ou dois havia aí um deles saia lá em cima nos bugalhos parece-me que até eram dos maiores aí é natural mas eu nunca senti lá assim de frio eu sentia lá era calor havia sítios também são fenómetros que se passavam lá que eu não sei explicar nós não eu não sei explicar havia sítios assim que faltava o ar e nós a respirar até podemos começar a ficar um bocadinho mais 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 quentes ou sei lá mas nós não andamos muito por isso até podíamos morrer o que é que o gasómetro não deixa não deixa que nós caíssemos nessa geneira porque assim que há falta de ar a luz começa a morrer a gente começa a abrir a água porque a água a cair em cima do carbureto é que faz a pressão não é mas não vale a pena porque ela não a luz não responde quando não há quando não há quando estava a apagar exatamente e era o sinal que vocês era o sinal que tínhamos a aparecer dali em termos de saúde já sabe que era bastante jovem mas nunca sentiu assim efeitos nenhum em termos de saúde não ai minha ligaidade troco tudo por isso ok então diga-me outra coisa lembra-se da parte do circuito que depois fazia o carvalho e até mesmo o giz na altura o transporte era feito a maior parte por carne e neta ainda era pelo compõe no giz pois pronto a maior parte do carvalho era no comboio era cá em baixo também ainda cheguei a fazer lá claro a gente de vez em quando tinha que correr um sítio correr o outro chegou a trabalhar na plataforma é cá em baixo não pronto onde está hoje o multiuses que ali era o cais onde os os vagões passavam rentinhos ali aquela coisa a gente punha uma punha um estrado e eles depois inventaram inventaram e também foi recentemente antes de me ir embora inventaram uma pá tinha assim uma pá cá à frente uma caldeira a gente fazia assim uma caldeira depois tinha umas coisas para a gente pegar e tinha um botão que tinha um guincho tinha-se lá o guincho a ultrapassar o vagão e então um gajo para trás puxava ele para a frente carregava o botão e aquilo carregava até espetar com o material dentro pó mesmo pó mesmo ele moído em pó já que sequinho sequinho já em pó outro era transportado uma cabinete que tinha eu não sei se tinha mais que um mas um metro ainda é um senhor que a guiava que é ali das boiças o senhor Jaquim esse ainda é um dos condutores dessa cabinete uma farra que eu me lembro naquela altura uma cabinete grande era uma fregurante faz-te conta hoje e transportava carvão em pó também não sei para onde se era para Lisboa mas eu não sei para onde havia ali a parte dos gis também era depois de caminete a que levavam a parte dos gis eu não me lembro bem como é que aquilo era esgotado aquilo era em sacos já era em caminete só que não sei se depois passavam a ser para o comboio ali eu nunca fui carregar nada ao comboio ali o que era moído era em sacos tipo saco de cimento não é? o tijolo era carregado como outra coisa qualquer para ali para que eu fosse lá carregar os vagões material que fosse ali produzido ali nunca fui e em relação aos clientes entre aspas da empresa também não faz ideia se era para a fábrica daqui ou para as coisas ali se me procurar para onde é que ia a areia eu ia já sei dizer agora agora os gis não então diga-me uma coisa quando trabalhava trabalhava ali então nos gis trabalhava na mina de carvão quando era para receber e etc tinham que ir à parte do secretário tínhamos que ir aos escritórios lá acima e estávamos aí três e quatro horas à espera que nos pagassem sentados lá atrás nos alcoolipos muito agorosos cada etapa que era mas o que era? porque era muita gente ou porque eles demoravam muito tempo? era tudo era contabilidade naquela coisa naquele tempo era tudo eu cheguei cheguei a trabalhar aqui na Sarela para receber uma hora era preciso brigar com o patrão e ia estar lá até uma hora da noite consegui ter era mesmo o sistema era mesmo assim e então para receber tem que esperar nem que seja 14 e faz ideia e pronto era a quinzena aquilo era a quinzena em relação a mim lembra-se de mais assim algum acontecimento por exemplo tivesse lá por exemplo de ir lá um ministro visitar ou de alguma coisa que tivesse assim acontecido diferente do dia a dia do trabalho do dia a dia não vacinada é só essa coisa do engenheiro algum vez ou outra lá o vi embaixo lá ao pé do homem que tirava os pontos porque quando quando uma galeria está em função aquilo não pode torcer para a esquerda nem pode torcer para a direita e então lá uma pessoa que vai lá e tira o ponto do centro da galeria tem que ser x para aqui e x para ali se ela vai fugir para ali tem que fugir para lá parece-me lembro-me esse tal dito de engenheiro que se eu ouvir hoje não sei quem é e aparecer lá uma vez ou duas o resto não não apareceu lá ninguém